E olha gente, as aulas para mais de 38 mil crianças da rede municipal de ensino de Rio Preto voltaram hoje. Os estudantes, claro, comemoraram, mas alguns pais reclamam que não conseguem vagas nas creches para os filhos. Vamos ver. Ainda estava escuro quando as crianças começaram a chegar nesta escola que fica na região central de Rio Preto. A carinha dos pequenos é de sono, mas a alegria por voltar às aulas é maior do que qualquer cansaço. Eu estou muito animada para voltar às aulas, melhorar a letra, né? Aprender novas coisas. Quase não consegui dormir à noite. Eu separei minha roupa duas semanas antes. Nossa, então está animada mesmo para essas aulas. Sim. Para os pais, ver a satisfação dos filhos nessa retomada da rotina escolar já é motivo de felicidade. Ele estava bastante ansioso que agora vai começar a ler, escrever, então a gente fica junto também, né? Eles têm uma expectativa de voltar às aulas, né? E fica arrumando bolso e tudo isso e a gente vai junto e acompanha. Estamos gostando, vamos ver, vamos conhecer a escola nova. De acordo com a Secretaria de Educação, existem hoje em Rio Preto mais de 38 mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino da cidade. Destas, mais de 18 mil estão na educação infantil, o que tem sido uma dificuldade para alguns por conta do número de vagas disponíveis. Monique conta que está há mais de seis meses tentando conseguir uma vaga para o Dere, que na creche do bairro Vida Nova Dignidade, zona norte da cidade. E até agora nada. Eles falam que não sabem quando vão ter vaga, que ele vai ficar na fila de espera, mesmo com a transferência. Eles falam que não tem posição quando vai chegar, não avisam nada, falam que tem que esperar. Já faz seis meses que eu estou esperando. Ela falou que já perdeu até duas oportunidades de emprego, porque não tem com quem deixar o menino. Perdi dois empregos registrados por conta dele não estar na escola. E não tem como ficar deixando cada dia, porque todo mundo que conhece trabalha. Então a gente vai deixando um, um dia deixa com a vizinha, um dia deixa com a mãe, um dia deixa com a tia, mas todo mundo trabalha. Bruno vive um drama parecido. A mulher dele é manicure, mas não tem como trabalhar enquanto não conseguir vaga na creche para o filho. A gente precisa da vaga para poder estar colocando ele na creche o período inteiro. Para a minha esposa voltar a trabalhar, porque a gente não tem família aqui também em São José do Rio Preto. Nossa família é toda de fora e fica complicado. Enquanto não tem vaga, ele diz que em casa estão se virando como podem para pagar todas as contas do mês. Fica muito apertado, só eu assim, trabalhando, alimentação, parcela da casa, tudo vai ficando difícil. Conta de energia, água, internet, criança, então não é fácil. É fácil mesmo, todo mundo com a expectativa de começar o ano letivo com vaga para os filhos, mas é aquele problema que se repete há muitos anos, não só em Rio Preto, como em várias cidades da região. Bom, a gente foi atrás de respostas. A Secretaria de Educação de Rio Preto disse para a gente que segue leis e diretrizes nacionais em relação aos critérios para a disponibilização das vagas. E recomendou o seguinte para os pais, pedirem a vaga não só no bairro onde moram, mas também em outras unidades para aumentar as chances de atendimento. É aquela velha máxima, pede para levar em outro bairro, mas muitas vezes a família depende do transporte público. Acaba sendo um problema muito grande para essas famílias. Então é importante o poder público se sensibilizar e melhorar planejamento justamente para tentar reverter quadros como esse. Então é importante.